Essa rejeição foi pelo fato de uma foto que foi postada em uma rede social e assim, realmente aconteceu uma aglomeração ali na Avenida Presidente Getúlio pelo fato de que ao mesmo momento que estava desembarcando carga de um porto, de um determinado porto lá, as pessoas estavam transitando de carro e moto. Com o desembarque de carga paravam os caminhões, os tratores e carros lá na via e começou a travar um pouco lá o fluxo de pessoas. Chamamos, conversamos novamente com a Prefeitura, com o Secretário de Saúde, Polícia Militar, Exército, Secretaria de Planejamento e Projetos, que é do nosso amigo Bruno Ferro. E a partir daí, nós conseguimos fazer um ajuste no decreto, que é esse do isolamento lá da Presidente Getúlio. Então, hoje, se você andar pelo Centro Comercial de Breves, você vê que não tem mais nenhuma aglomeração de pessoas, né? E está fluindo o normal fluxo de pedestres, o trânsito está fluindo, está tudo indo muito bem. E aí, vamos lá.